Zanocelo volta à mira do Vasco e pode reforçar o Cruz Maltino em breve. Você vai entender o que é que está rolando, porque é uma reviravolta enorme e nessa tarde foi revelado esse interesse e essa conversa do Vasco com o volante do Santos. Vamos falar também sobre a renovação de Barros. A gente já tinha dito aqui que o contrato do Barros ia até o final de 2024, o Vasco anunciou hoje a renovação de contrato do jovem jogador. E olha, o Vasco comprou 15% do pasto do Marlon Gomes, já que o Vasco tinha 70%, vai ficar com 85%. Mas a renovação ainda está emperrada e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência. Você que é membro do canal também, muito obrigado pela sua moral. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que o Bob Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, dia movimentou aí, a tarde movimentou, né? Primeiro, sobemos aí da lesão de Patrick De Luca. O jogador teve uma lesão no ligamento cruzado anterior e vai passar por cirurgia. Vamos lembrar que essa lesão é a mesma que o Riquelme teve há tempos atrás. Pode ser uma lesão aí que dura entre oito, nove meses. Enfim, vai depender da forma que vai se adaptar à questão do corpo do jogador. Mas o atleta não deve jogar no Vasco aí tão cedo, infelizmente, por causa dessa lesão. Ele deve passar pelo procedimento cirúrgico. O Vasco deve informar nos próximos dias, quando acontecerá. Então, o Patrick De Luca vai ficar de fora de combate aí. Muita gente me pergunta, viu gente me perguntando, Leo, cadê o Patrick De Luca e tal? Então, essa é a informação aí sobre o Patrick De Luca. O Vasco hoje anunciou a renovação do volante Barros. Jogador que se destacou muito nos clássicos, né? Tanto no clássico contra o Fluminense, quanto no clássico contra o Botafogo. Uma renovação de contrato do jogador até 2026. Ele tinha contrato até dezembro de 2024. Agora, tem a renovação até 2026. Obviamente, também deve ter ganhado uma valorização salarial. Faz parte aí da valorização do Vasco aos meninos da base. Agora, falta o Rodrigo, né? O Vasco já está conversando aí com o Rodrigo também para ter uma renovação de contrato em breve. Outro jogador que o Vasco negocia é o Marlon Gomes. O Vasco está negociando com o Eduardo Duran. Ainda não teve uma renovação. Lembrando que o contrato de Marlon vai até dezembro de 2024. Mas o Vasco teve um avanço em outra situação hoje. O Vasco tinha 70% do direito do jogador. 30% aí estava entre Nova Iguaçu e o próprio jogador. O Vasco comprou 15% aí do Nova Iguaçu. E agora ficará com 85% do jogador. Lembrando que o Vasco ainda não... O Vasco não divulgou nem o Vasco nem o Nova Iguaçu. Qual foi o valor da negociação? Mas ainda não tem uma renovação de contrato confirmada. O Vasco tenta conversar tanto com o Eduardo Duran quanto com o Marlon Gomes para ver se consegue renovar o seu contrato. Lembrando que o Milan demonstrou interesse na contratação que o Marlon Gomes observou até pelo bom sul-americano sub-20 que fez o jogador, o jovem jogador do Vasco. E olha, uma negociação hoje veio à tona. Vou até trazer aqui de onde veio. A galera do Tá Na Área do Sport TV trouxe a informação de Zanocelo. A gente viu durante o dia que o Zanocelo pediu o afastamento do Santos. E Zanocelo, durante o início da temporada, chegou a negociar com o Vasco. Mas veja aí o que a Denise, tão mais baixo, falou. E eu vou trazer a informação aqui para vocês. Veja aí. Qual a situação de vender esse Zanocelo com o Vasco? Fala aí, Denise. Zanocelo sendo negociado com o Vasco. Vai para o Rio de Janeiro, que está pertinho de vocês. Ele pediu afastamento. O Santos já tinha falado que não ia ficar com o jogador. Ele que tem 70 jogos com a camisa do Santos. E tem uma negociação com o Vasco. O Santos pretende facilitar essa negociação. Por enquanto, ele segue no CT, mas ele já pediu afastamento. Mais um jogador para o meio-campo do Vasco. E olha, informação que também foi confirmada pelo Pedrosa. Nos bastidores também do Santos fala-se muito. É que Vinícius Zanocelo tem conversas com o Vasco. E pode, sim, em breve reforçar o gigante da colinha. Só que tem uma questão. O jogador também foi pedido pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Vamos ver o que é que vai rolar. O jogador pediu o afastamento do Santos por não ser utilizado. Por não estar sendo, não foi relacionado para o jogo contra o Iguatu pela Copa do Brasil. E com isso, ele pediu para sair do Santos. Ele já conhece o projeto do Vasco. Foi apresentado no início do ano a ele pelo Paulo Brax. E o Santos não deve dificultar a sua saída. Lembrando que lá no início do ano, o Santos queria 6 milhões de euros pelo jogador. Só que agora as coisas podem mudar. Quem sabe o Vasco até não tem aí o Zanocelo por um valor de empréstimo. Ou até o Vasco assumindo algumas parcelas e tal e tal. Vamos ver o que é que vai rolar. O jogador foi comprado pelo Santos no final do ano passado. Início desse ano. Pela equipe do Santos com o Ferroviário. O jogador estava emprestado na Ferroviário. Inclusive, já interessou o Vasco lá na época do Pássaro. Mas, nesse momento, podemos rolar aí uma contratação do Vasco para o Vinícius Sanocelo. Que joga ali como segundo volante. É um jogador mais construtor. Não é um jogador tanto assim de marcação. Mas um jogador que ajuda bastante na construção do time. Enfim, é um bom jogador o Vinícius Sanocelo. Mas que não vivia um momento tão bom assim no Santos. Não se encaixou no sistema de jogo do Odair Helma. Por isso, foi preterido pelo mesmo. Vamos ver o que vai rolar. Você aprovaria a contratação de Vinícius Sanocelo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu ficarei muito grato de ter essa conversa com vocês. Hoje, o Sub-17 jogou. Fez um gol muito rápido. Com 13 segundos de jogo. Já estava ganhando o Cuiabá. Ganhou por 4x0 em Cuiabá. A torcida foi em peso ver o Vasco da Gama. E a grande destaque do jogo hoje foi o Lucas Sucarello. Quem lembra dele? Está sendo chamado até de Luquinhas no Vasco. Jogador que veio do esporte no ano passado. Foi um dos grandes destaques da equipe de Gustavo Almeida. Nessa grande vitória pela Copa do Brasil Sub-17. Vasco começando muito bem com o pé direito na Copa do Brasil Sub-17. E sob a batuta de Gustavo Almeida. O time já começou jogando muito bem. E deu essa goleada de 4x0. Lá no estádio do Trinha, em Cuiabá. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você estar todos os dias aqui nos ajudando. Dando seu like, comentando, compartilhando o nosso vídeo. Se inscrevendo também. Eu agradeço muito. Até a próxima. Estaremos juntos aqui comentando mais sobre o Vasco com vocês. E o comentário é isso. Trazendo informações. Trazendo análise. Trazendo aquela discussão. E também a opinião sobre o gigante da Copa. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Até a próxima. E valeu!